Proclamação da República Democrática de Timor-Leste Encarnando a suprema aspiração do povo de Timor-Leste Para salvaguarda dos seus mais desítimos direitos e interesses Como nação soberana O Comitê Central da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente Fraternho decreta e eu proclamo unilateralmente a independência de Timor-Leste Que passa a ser a partir das 00 horas de hoje A República Democrática de Timor-Leste Anticolonialista e antiimperialista Viva a República Democrática de Timor-Leste Podria, podria Timor-Leste é nossa nação Glória ao povo e aos heróis 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL